Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez, no município de Cantagalo. As informações que chegam à redação da emissora, que policiais tiveram informações que uma dupla estava realizando traficância no município de Cantagalo, no bairro São José. Os policiais, então, se dirigiram até o local e lá avistaram os dois, ou seja, a dupla de traficantes perceberam a atitude suspeita em que, na verdade, segundo a versão dos policiais, havia três elementos. De qualquer forma, os policiais realizaram um cerco, isso foi no domingo, conseguiram capturar um homem de 18 anos de idade, que já é barmanjo, 18 anos, já é adulto, e um menor de 15 anos de idade. E os policiais encontraram com eles essa grande quantidade de drogas. Segundo informações dos policiais, foram 22 sacolés de cocaína, no valor de 20 reais cada unidade, 50 sacolés de cocaína, de 10, com valor de 10 reais, 2 pequenos tabletes de maconha prensada e 26 reais em espécie. Os menores foram levados à 153ª DP, no município de Cantagalo, onde foi lavrado o ato de prisão em flagrante, em relação ao maior. Em relação ao menor, foi lavrado o ato infracional, análogo ao tráfico de drogas e ao flagrante. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.